Só vou vender essa geladeira porque eu tô precisando do dinheiro, mas eu garanto a você que não existe uma geladeira pra gelar igual essa. Essa geladeira era de mamãe. Uma vez ela esqueceu a porta dela aberta, umas 11 horas da noite. Quando manheceu o dia, ela tinha congelado a água da cisterna, todinha uma cisterna de 12 metros de fundo, que congelou a água, todinha tava empredada. Tinha um caminhão de bom fim, leiteiro, quatro casas pra baixo da nossa, um estambul cheio de leite em cima, congelou os estambul de leite, tudo. Foi três dias pra descongelar. Os olhos dos motor, dos carros e das motos, da cometa, tudinho congelou, nenhum funcionário, tava tudo empredado os olhos no motor. Deu uma nelva naquela BR-153 com os caminhões que tavam tudo parado, sem poder andar, só aquela nelva, zona branca e aquele friozão, mas monstro do mundo. Quando manheceu o dia, a Maju tá no Bom Dia Brasil. Os cientistas estão atrás de descobrir o motivo de uma frente fria que surgiu na região da Coméia, passando pelo caixa de Bacaba, canto da Vazante, até sair em Palmas. E a Defesa Civil está em alerta a todos os cidadãos, porque o frio é muito grande e alerta ninguém sair de casa, que corre o risco de hipotermia. Foi só a mamãe fechar a geladeira. Um dois dias passou esse frio. Ei, geladeira do estopor mesmo. Eu só vou vender mesmo, porque eu tô precisando do dinheiro, mas pra gelar, igual isso aí, é difícil. Isso.